Uma clássica história como você nunca viu Uma cinderela diferente Rápido, nós vamos ao baile Vestida assim? E qual é o problema? Você tem certeza? Com novos amigos Você precisa de um cavalo Mas o que é isso? Bem, houve um pequenino engano Olhem como eu tô bonito Um baile mágico Um segredo nunca revelado O verdadeiro príncipe é um rato O quê? Vou hospedá-los em meu palácio Será que não vem que eu sou diferente de vocês? O príncipe sou eu? Vou torná-lo humano De novo Cinderela conseguirá salvar seu príncipe Cinderela e o Príncipe Secreto Breve somente nos cinemas Ei, Lisa aqui Now, keeping with animation Did you know that the Oscar for Best Animated Feature Was first awarded in 2001? With the first winner being Shrek Now, for a film to be eligible The animated feature must have a running time Of more than 40 minutes In which the characters' performances Are created using a frame-by-frame technique Also, a significant number of the major characters Are animated And the animation must figure In no less than 75% Of the running time Now, keeping with animation And the Oscars Beauty and the Beast Up And Toy Story 3 Are the only animated films To have been nominated For Best Picture Oscar However, Walt Disney Was awarded an honorary Oscar In 1938 For Snow White And the Seven Dwarfs What's your favourite animated movie? Let me know in the comments below Keep up to date On all things animation By subscribing to our channel And clicking on the notification bell See you next time Music by Ben Thede 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 Music by Ben Thede